Olá, muito boa noite. Bem-vindo a mais um programa Lateral Esquerdo. Temos connosco o nosso comentador residente Pedro Boças e hoje temos a honra de ter connosco o Carlos Diniz, treinador, formador no Sporting Clube Portugal, ex-selecionador das camadas jovens. Obrigado, professor, por estar aqui connosco e ter aceito o nosso convite. Hoje vamos falar sobre futebol de formação, vamos falar também sobre o clássico que foi este fim de semana, foi o jogo grande deste fim de semana. Vamos já começar então por falar nesta primeira parte um bocadinho sobre formação, visto que foi por onde o professor quase sempre esteve a treinar. Sim, por forma mais forte foi, mais ampla, é verdade. Que diferenças sente-se atualmente da formação em que você esteve inserido para a formação na atualidade, no futebol? É evidente que, felizmente, os tempos vão mudando e tudo se vai alterando, a maior parte das coisas para melhor, mas nem tudo naturalmente. As condições, quando eu comecei a trabalhar na formação, não eram de todas melhores, mas claro que o percurso parece-me que foi bom, no entanto, julgo que há grandes diferenças neste momento. A informação, obviamente, que é substancialmente melhor. Quando eu comecei a treinar, a informação era muito escassa e aquilo que íamos, digamos, fazendo durante o nosso percurso tinha um pouco a ver com a informação que trocávamos com colegas, tinha a ver, obviamente, com alguma aprendizagem, mas aquilo que íamos constatando é que, conforme o tempo ia passando, ia-se alterando algumas das verdades que existiam, naturalmente. Mas uma das grandes preocupações era o próprio futebol, e, de facto, aí parece-me que também existem algumas diferenças substanciais que têm a ver com a tal informação que existe, e que hoje me parece que existe. Há uma grande preocupação em evitar muita informação, tanto a nível do treino como a nível do jogo, e estamos a falar do treinador que transmite essa informação aos jogadores. Que transmite essa informação, o que na minha perspectiva corta, aquilo que antes era mais fácil encontrar, que era a espontaneidade, a criatividade, a capacidade de decisão sem grande interferência do treinador, muitas vezes, é verdade. E depois, aquilo que também me parece importante referir, que era a diferença de condições, que antes eram muito precárias, em termos daquilo que eram os campos de jogo. Sim, não havia sintéticos, não havia. Até o próprio envolvimento todo, não havia grande organização por trás do treino e por trás do jogo. E depois, claro que, hoje em dia, existe, felizmente, muitos sintéticos. Já se joga com frequência também em ravados naturais, mesmo na formação, pelo menos nos clubes, com maior capacidade. Mas isso traz coisas muito boas, mas também pode, de facto, não acrescentar aquilo que antes era muito importante. tem a ver com a capacidade de reação àquilo que é o imprevisto. E, claro, que um campo de terra batida traz sempre muito mais imprevistos do que um campo todo lisinho, digamos, que hoje em dia existe. Tudo isso junto, e, de facto, me parece que realmente as coisas mudaram, algumas para melhor, outras para pior. E estávamos aqui a falar há pouco em off, e eu julgo que se fosse, digamos, diretor ou agente de um clube com capacidade maior, teria também à minha disposição um campo que não fosse sintético, um campo à imagem daquilo que é o clube. Era antigamente. Era antigamente. Não sei se o professor concorda comigo, mas tanta modernidade, tantas boas condições que chegaram, que é ótimo, mas depois, por outro lado, perdeu-se um bocadinho daquilo que nos ajudava a formar aqueles jogadores mais talentosos. Perdemos muito tempo de prática e depois as condições de prática. E quando falo das condições de prática, não só as materiais e os passos, mas também a própria intervenção do treinador, acabou por, numa tentativa de quase formar o jogador em laboratório, acaba por ir cortar ali um bocadinho daquilo que era a sua individualidade e a sua criatividade. Hoje em dia, os miúdos jogam muito menos futebol do que o que jogavam antes e é sempre dirigido. O miúdo está a jogar futebol e é sempre dirigido. Ele não joga com o colega sem ter que ouvir as indicações de alguém. E eu sinto que isso também levou, tem muitas coisas boas, mas sinto que também se perde um bocadinho ou se perdeu um bocadinho daquela irreverência, daqueles miúdos traquinas que até por vezes até podia parecer irresponsabilidade, mas era uma responsabilidade que se calhar até faz falta nestas idades para que aprendam e se desenvolvam um bocadinho mais a sua individualidade e depois têm tempo de se tornar responsáveis. Às vezes fica a sensação que queremos que os miúdos com 9 e 10 anos já sejam responsáveis no jogo e depois acabam por não desenvolver aquele lado mais irreverente e se calhar faz sentido deixá-los um bocadinho mais mais entregues a si e mais tarde acabam por desenvolver as outras coisas que têm que desenvolver como a responsabilidade e essas coisas. Não sei, é a sensação com que eu fico é que quisemos controlar tanto que perdemos os benefícios que haviam quando não controlávamos tanto. Pedro, mas também é que é uma alteração que a sociedade mudou um bocadinho. há 10, 20 anos atrás todos os miúdos jogavam na rua todos os miúdos praticavam futebol e hoje em dia é o que nós costumamos dizer o futebol que eles praticam é o futebol do dedo. É muita Playstation muito poucos miúdos vemos hoje em dia na rua tirando... Só jogam futebol mesmo no treino isso é um problema muito grave porque o tempo de prática é decisivo e o tempo de prática diminuiu bastante. Eu parece porque isso é fundamental. No entanto, na vida eu acho que há uma coisa que é fundamental que é o tal do bom senso agora gerir o bom senso nem sempre é uma coisa fácil mas porque o bom senso não é igual para toda a gente mas existem esses problemas de facto porque a tal de responsabilidade leva a que o jovem possa de facto desenvolver uma série de aptidões e fazer uma série de comportamentos supostamente incorretos na altura mas que depois podem num futuro próximo transportá-lo para outros patamar e se o treinador tiver a capacidade de ter bom senso deixar os jogadores em determinados momentos expandirem e porem cá para fora todo o seu potencial digamos será importante. Se os cortarem sistematicamente no treino e se os dirigirem sistematicamente no treino crendo que eles sejam adultos em ponto pequeno então estamos aqui a complicar substancialmente a evolução no aspecto técnico e no aspecto criativo e da capacidade de decisão dos jovens dos miúdos porque é isso que estamos a falar agora porque vai chegar o momento em que eles vão ter que mesmo ter a sua condicionante tática no próprio jogo e se nós só quisermos que eles estejam muito preocupados com o aspecto tático do próprio jogo desde quase que nascem então estamos a cortar completamente a sua capacidade de intervenção no jogo. Aqui eu gostava de reforçar aqui a frase que o professor disse sobre o facto de querermos que eles sejam adultos a jogar quando têm 9, 10 anos e há pouco tempo o Silas num jogo que não conseguiu ter tanta bola quanto desejava ele referiu referiu-se um bocadinho a isso diz que sente que estão a chegar muitos jogadores ao escalão sénior que para trás não têm este tão grande à vontade com a bola e depois no escalão sénior também a falta de qualidade do jogo da nossa liga se deve um bocado ao facto na nossa formação nós já estamos a retirar a bola na formação já estamos só a ensinar a fechar espaços a compensar colegas e a bola onde é que fica a bola a bola é o centro de tudo mas este não poderá ser um bocadinho fruto de já na formação se meter o objetivo de ganhar em vez de se colocar o objetivo de formar porque acontece muito nos clubes grandes têm que obrigatoriamente ganhar vemos muitas vezes isso e vemos treinadores inclusive a sair de alguns clubes porque não ganham os campeonatos na formação pois de facto isso não deixa de não ser complicado mas o que me parece é que às vezes há alguma confusão em tudo isso porque terão que jogar para ganhar ninguém pode jogar para perder não é? agora a diferença é outra é que ninguém pode estar condicionado com isso não é? e ninguém pode jogar de forma a o ganhar ser uma condição prévia de forma a que aquilo que se implementa no jogo seja de tal maneira estipulado previsto organizado que não dê capacidade de decisão aos jogadores porque quem são os intervenientes no jogo são os jovens mas são os miúdos depois vão ser adultos mais tarde e para eles serem jogadores completos digamos têm que cometer erros e têm que ser irreverentes e têm que ter essa capacidade de tomar decisões umas vezes certas outras vezes erradas porque hoje em dia até vemos no futebol de alto nível grande organização da equipa grande capacidade de os jogadores se posicionarem mas o depois vemos poucos jogadores em que causam os desequilíbrios na equipa contrária não é? e isso é que é preciso implementar na formação dos jogadores é eles terem capacidade de decisão para causarem desequilíbrio porque o futebol é tão organizado hoje em termos táticos em termos posicionais que se não houver os desequilibradores o jogo fica monótono fica monótono é um jogo aborrecido é um jogo chato um jogo sem interesse nós olhamos e estamos ali e parece que já não existe nada de novo no próprio jogo e isso é que é importante voltar a repensar a própria formação e o próprio jogador e sim porque em Portugal felizmente temos jogadores criativos e de grande qualidade e com grande talento mas se não os deixarmos pôr para cá para fora tudo isso então vamos aportar muito o nosso futebol queres ser tão sofisticado logo em idades tão menores que acabas por prejudicar doutro por exemplo não sei se o professor concorda comigo que tens equipas de 10 a 11 anos ou até mais novos já a defender zona tu quando optas por defender zona no teu treino estás a defender zona estás a dar-me conforto a quem tem a bola que consegue sempre enquadrar só uma simples aqui o simples colocares o um contra um forçares a marcação individual vai-te obrigar a quem tem bola a resolver mais problemas a ter pressão a ter que guardar a bola a ter que rodar eu não estou a dizer que mais tarde não deva surgir mas sinto que queres trazer a parte tática tão cedo e tão trazer tão cedo para o jogo das crianças que depois lhes prejudica a relação com bola e depois quando surgem os problemas mais tarde eles não estão habituados a defender eu decresci a vida toda a jogar contra uma equipa a miúdos que defendem zona que me deixam receber sozinho e que depois é que vêm apertar e nunca tive que resolver problemas com bola há uns tempos o Silas falava disse também aos 4 ou 5 anos um contra um um contra um um contra um tem que resolver problemas com bola tem que ter muita bola tem que ter sempre alguém a chatear para desenvolver a relação com bola depois com um dividido perigo vamos começando a introduzir a parte tática de forma mais rigorosa e de certeza absoluta que quando chegam a juniors ou a juniors de segundo ano estão mais do que a tempo para desenvolver de forma mais forte a parte tática até porque a relação com bola é o mais importante e é o que tens que melhorar quando és mais novo porque se tu não desenvolves a tua relação com bola até aos 16 anos não é aos 16 que te vais fazer jogador até pela aquela incapacidade que estávamos a falar há pouco é que hoje em dia os jogadores não podem jogar a não ser de uma forma organizada na rua é quase impossível só em casos muito esporádicos e o tempo depois que eles têm para treinar para jogar para se divertirem é limitado às tantas o treino passa a não ser diversão muitas vezes é uma coisa horrível porque o treino também tem que ser diversão não pode ser sempre e vais fazer contas à semana de um miúdo de 13 ou 14 anos e pensas fora do treino ele não te pôr na bola porque não pôr no treino à segunda-feira tivemos a treinar organização defensiva foi só correr bascular fechar espaço à terça-feira tivemos não sei o que e vais ver este miúdo uma semana de treino quase não pôr na bola jogou 5 minutos à bola como é que depois aos 20 anos queres que este miúdo que andou semanas e semanas a tocar 5 ou 10 minutos na bola por semana que ele consiga resolver problemas com bola no que tudo sim mas eu acho que era importante repensarmos um pouco um pouco isso todos provavelmente em conjunto e a pergunta que eu falo é de quem é que tem que partir da federação portuguesa de futebol e agora já está a organizar já está a organizar em termos das academias e em termos das escolas do futebol também foi um boom as escolas de futebol agora todos os clubes têm uma escolinha de futebol em que os atletas pagam sim mas o que a federação está a organizar é a certificação e a certificação tem muito pouco a ver com o jogo em si tem a ver muito mais com as condições mas pelo menos já vai trazer alguma qualidade sim indiscutivelmente indiscutivelmente já deixa de haver nas academias se calhar treinadores que não têm informação para serem treinadores parece-me que pode até ser decisivo aquilo que a federação está a implementar mas na área técnica é outra digamos que é outro departamento é outra zona de intervenção e aí a federação ainda não E devia haver uma orientação técnica como existe por exemplo na Holanda na Holanda existe uma orientação técnica da federação? Eu penso que em Portugal isso não é um processo fácil não é? não é um processo fácil de aceitar mas é um processo que tem que tem que a federação e não só não parece que seja só a própria federação porque não até a associação de treinadores também quando por vezes possa eventualmente pegar também por aí nos congressos ou nos fóruns nas ações de formação os próprios cursos de treinadores acho que são uma das questões importantes em que isto possa ser discutido para enfim é difícil chegar a um consenso naturalmente mas que que é bom alertar as pessoas e fazê-las pensar sobre isto isso eu não tenho a menor dúvida chegar a um um consenso claro em que ah tem que ser assim não parece uma coisa muito fácil mas a federação pode e deve pegar uma neste problema que parece-me um problema de futuro sempre e depois todos os agentes do futebol têm sempre uma palavra a dizer agora o que é o que é de facto importante é pôr as pessoas a refletir e a pensar e perguntarem a elas próprias então mas será que isto é o melhor porque os treinadores eu sei que querem ganhar seja onde for mas tem que haver um suporte por trás do próprio treinador que diga assim ok quero ganhar mas as coisas têm que ser de outra forma não podem ser só em dirigirmos os jogadores como como meros e secretantes não é sim e talvez a importância desta 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 utilização parar às escolas passa a haver sempre o coordenador passa a haver o processo de formação que até à data nem todas as escolas têm isso nem todas as escolas têm isso é importante e pode ser determinante e obviamente que é sempre melhor ter as pessoas nem se questione isso formadas em assinarem o jogo ou preparar o treino do que pessoas não formadas mas também o que acontece muitas vezes mesmo entre as pessoas formadas é que estão a pegar em miúdos de 9, 10 ou 11 anos querem mesmo sendo formado eu quero ganhar quero ser um mourinho então já estou ali mesmo com formação eu tenho tanto conhecimento que eu quero aplicar o meu conhecimento eu sei que a melhor maneira de defender é aqui com duas linhas de 4 e 2 à frente eu tenho tanto conhecimento e eu tenho que aplicar isto e depois acabas por estragar e às vezes até fazes pior do que aquilo que só os manda jogar porque queres passar tanto conhecimento numa altura que não é para levarem conhecimento é para jogarem à bola e para se divertirem e é preciso é muito bom haver o conhecimento mas nem sempre as pessoas também sabem lidar com o conhecimento que têm e querem mostrar que são a última Coca-Cola no deserto e que eu estou aqui nos infantis mas eu sou é treinador para os juniors ou para os séniores e olha como a minha equipa sobe tão bem para o fora de jogo e depois aqueles miúdos não precisam nada daquilo precisam é de andar a jogar 2 contra 2 e 3 contra 3 e resolver coisas se calhar uma das coisas que seria importante estávamos a falar há pouco até das condições e que se tiver um campo com menores condições que isso pode dar mais aquisições ou outra coisa importante para mim é provavelmente uma vez por semana os jogadores terem a possibilidade os miúdos de jogarem jogarem sem eles a fazer as equipas e decidirem se o treinador está a intervir e o treinador observa e vê o que é que tem por ali mas fazer isso uma vez por semana deixa os miúdos jogar deixa-se divertir como se estivessem no recreio e por que não? porque estamos a falar de miúdos não estamos a falar já de 18 ou 19 anos acho que aí as coisas já já começam a complicar-se já há alguma exigência ou bastante exigência em alguns clubes mas se deixarmos essa criatividade soltar-se acho que vamos ganhar com isso e não desenvolve só a parte técnica até do próprio caráter e a personalidade deles terem que se impor ali junto do grupo é muito importante é engraçado no último fórum há pouco tempo nós tivemos fora um treinador tivemos a possibilidade de levar tanto o oi Vitória como o o Paulo Fonseca e foram entrevistas interessantes porque temos mudado um pouco o chip digamos assim em vez de ser jornalistas entrevistar treinadores tem-se treinadores entrevistar treinadores e fala-se de futebol uma das coisas interessantes que oi Vitória disse ainda há isto foi há um mês se calhar nem tanto disse que o que era importante eram também os miúdos na unidade dos precoces obviamente terem a possibilidade de porque hoje em dia os pais os agentes toda a gente quando fala agentes é os agentes do jogo como estou falando de outros agentes até se calhar nós dizemos ah isto tem que jogar futebol tem que jogar basquetebol tem que jogar handball e porquê que o miúdo não tem que ganhar uma série de aquisições antes de decidir aquilo que tem que fazer porquê que ele não pode jogar handball futebol fazer ginástica natação judo e quando tiver 9 10 11 anos isso era uma questão que eu ia fazer porque há vários clubes no norte da Europa há vários clubes no norte da Europa que obrigam os atletas a praticar outro esporte uma vez por semana que nada tem a ver com o futebol houve um estudo no futebol alemão que demonstrou que os jogadores que chegaram à seleção A da Alemanha até determinada idade eu já não sei precisar se era até aos 13 14 foram tudo miúdos que faziam vários desportos não foram miúdos que se especializaram era malto que chegou ali aos 14 15 ok agora então sigo só para o futebol mas com uma diversidade motora muito grande pode parecer um bocado filosófico mas não é assim tão filosófico obviamente quando pretendemos que os jogadores cheguem a um nível elevado obviamente que ele tem que passar por uma escola de formação da atividade que ele mais aptidão tem não é? mas ter outro tipo de aquisições no aspecto de motor no aspecto físico acho que é básico para qualquer área de intervenção talvez nas escolas quem é o melhor a jogar futebol é o melhor a jogar basquetebol é o melhor a jogar andebol e se tu continuares a estimular aquilo tudo em termos de motores vai crescer muito mais são questões interessantes acho que muitas vezes devíamos refletir um pouco é evidente que a própria sociedade não está organizada assim a escola também infelizmente não dá muitas aquisições no aspecto de motor e só agora é que o governo acho que descobriu que a educação física tem que contribuir para a nota de entrada na faculdade estamos em 2015 18 não é? é assim é um bocado quase ridículo não é isso? mas o que é facto é que acho que às vezes é importante mudarmos ou pelo menos tentarmos mudar aquilo que é o pensamento comum porque aquela aquela história de que sempre se fez assim não é? é uma coisa um pouco não é? demodê não é? digo porque isto não é uma questão de idade às vezes eu costumo dizer que estas coisas não têm a ver com a idade das pessoas ou com tem a ver mais com a mentalidade não é? e acho que o mundo está a mudar e a gente precisa de pensar nos centros de decisão nem sempre estão as pessoas pois não que trabalham todos os dias com as decisões que deviam ser tomadas e isto o mundo está a mudar não sei se não sente também que hoje o facto de quase estarmos a querer criar jogadores em laboratório com os próprios nudes não têm aquela perseverança aquele caráter são muito mais mimados e há outra coisa que também está a acontecer é que os nudes estão a começar muito novos e quando chegam à idade sénia a grande maioria das vezes nota-se que ou estão no topo ou então abandonam o rebolo que era uma coisa que não acontecia tanto ou seja hoje em dia qualquer vê-se um abandono mesmo nos grandes clubes de vários jogadores quando saem do género hoje um minuto começa a jogar aos 10 anos porque o pai quer que ele seja jogador profissional de futebol o problema é que ele começa aos 10 começa aos 4 3, 4 anos já estão a começar a jogar de futebol já está a prepará-lo para ser profissional de futebol quando chegam ao xénia já vão com 14, 15 anos de futebol sim muitas vezes é verdade isso acontece e depois acontece aquilo que estamos a falar nem sempre é o melhor de facto porque com essas idades não se pode jogar só futebol como é evidente não pode discutivelmente não pode tem que haver como não podemos estudar só uma criança quando entra na escola ele não pode só dar matemática não pode é óbvio que não pode não pode ter só uma disciplina qualquer ele tem que ter um âmbito alargado da própria vida e do conhecimento e o conhecimento motor é algo fundamental para o crescimento e para a evolução de qualquer ser humano não é? por isso enfim faz parte da vida mas é um tema de reflexão um tema importante são temas que me parecem atuais em função daquilo que tem sido a própria evolução do treino e daquilo que nós estamos um pouco também a formatar nós próprios estamos a formatar algumas ideias e isso é bom é bom refletir e pensar que o futuro é algo que nos tem que preocupar naturalmente os jovens são o futuro e é por aí que temos sempre que nos preocupar temos que ir para intervalo vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para a segunda parte em que vamos abordar o clássico deste fim de semana até já